Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Celso Ramos. Vamos para mais uma aula de biologia aqui do Fique em Casa Aprendendo? Nós vamos agora trabalhar, pessoal, organogênese, tá? Para você entender essa aula, eu te convido a assistir às aulas anteriores sobre embriologia, tá? Embriologia é o estudo da origem e formação dos embriões, e a gente está estudando a embriologia de modo geral, não apenas a embriologia humana, mas a gente está falando da embriologia que acontece de maneira geral nos animais, tá? Bem, para você entender a organogênese, primeira palavra organogênese significa origem dos órgãos, tá? Para a gente entender essa origem dos órgãos, a gente tem que lembrar do início da formação do embrião. Nas aulas anteriores eu falei que ocorre a formação do ovo ou zigoto após o mecanismo de fecundação. Bem, forma-se o ovo ou zigoto, ele vai passar por várias divisões celulares, que a gente chama de clivagem ou segmentação. Então, essas células vão estar juntas, né? Inicialmente vai formar a fase de mórula, essa mórula, esse termo mórula vem da palavra amora, que é a fase em que o embrião é semelhante a uma amora, tá? Depois da mórula vem uma outra fase em que o embrião, ele vai ter um espaço dentro dele, que é formado por, que é, que vai conter um líquido produzido pelas células embrionárias. Essa fase é a blástula, ok? Até então, essas células que formam o embrião não tem função definida, elas são todas células tronco embrionárias, elas podem se transformar em qualquer célula do organismo, de um ser vivo, tá? Só que vai ter um momento em que essas células, elas vão agora começar a assumir funções, funções definidas, formando os primeiros tecidos do embrião, que a gente chama de folhetos embrionários. Nessa fase em que ocorre a formação desses primeiros folhetos embrionários, nós chamamos de gástrula. A gástrula ocorre a formação dos primeiros folhetos embrionários, tá? Depois da gástrula vem essa fase aqui que a gente vai estudar agora, que é a organogênese, que na verdade é uma especialização maior que vai ocorrer nesses folhetos embrionários. E aqui nós vamos entender, por exemplo, como se ocorre a formação dos tecidos e órgãos, tá? Como que ocorre a formação do tubo nervoso, da notocorda, do mesoderma e do endoderma. São nomes que para vocês é um pouco complicado. Alguns desses nomes eu já expliquei para vocês, tá? Em aulas anteriores, mas a gente vai voltar a explicar novamente o que que são, o que que significa, tá bom? Primeira coisa, a gente vai falar sobre a formação dos tecidos e órgãos. E a gente já começa dizendo o seguinte, aqui ó, no slide fala que nos animais cordados, o eixo anteroposterior do embrião define a formação de duas estruturas cilíndricas dispostas ao longo do dorso do embrião. O tubo nervoso, tá? E a notocorda, que também é chamada de corda dorsal. Então vamos olhar aqui para o embrião do anfioxo. O que que é um anfioxo? É um animal semelhante a um peixe. Por que que a gente utiliza ele para a gente estudar? Ele é um animal cordado. Nós, por exemplo, seres humanos e os animais, os outros animais vertebrados, nós somos cordados. Então, o desenvolvimento do embrião do anfioxo é semelhante ao desenvolvimento de todos esses animais, tanto os vertebrados, de todos os vertebrados que fazem parte do filo dos cordados. Então, por ser um embrião bem simples, é mais fácil da gente estudar. Então a gente estuda o desenvolvimento do embrião do anfioxo para entender o nosso desenvolvimento do embrião, por exemplo, de um ser humano ou de qualquer outro animal vertebrado, tá? Então aqui, pessoal, ele diz que esse eixo anteroposterior, ele promove aqui, ó, ele promove, ele define a formação de duas estruturas cilíndricas. Que estruturas cilíndricas são essas? O tubo nervoso dorsal e a notocorda. O que seria o tubo nervoso? Esse tubinho que vocês estão vendo aqui, ó. A primeira coisa, quando ele fala de eixo anteroposterior, ele tá falando desse corte que separa o lado anterior do lado posterior, tá certo? E quando a gente vê um corte transversal desse indivíduo aqui, a gente vai perceber que tem duas estruturas cilíndricas aqui, ó, uma mais no dorso, que fica mais nas costas do embrião, e uma mais interna. Essa que tá mais pra parte do dorso é o tubo nervoso, tá? Que tá sendo representado por esse bastãozinho que é um pouquinho roxo, ok? E essa outra aqui, essa outra estrutura cilíndrica é a notocorda, representada por esse bastãozinho amarelo, tá? A gente tá falando agora do tubo nervoso. O tubo nervoso é a parte do embrião que vai dar origem ao sistema nervoso, ok? Então a gente vai entender, pessoal, que esse tubo nervoso, ele vai se formar de que maneira? Ele se forma quando células do mesoderma dorsal e do endoderma anterior liberam substâncias que induzem as células ectodérmicas acima, acima delas, a se diferenciarem. Vamos entender melhor. Lembra que quando ocorria a fase de gástrola, o embrião, ele tinha três folhetos embrionários, tá, pessoal? Tinha três folhetos folhetos embrionários. Ectoderma, mesoderma e endoderma. O folheto ectoderma, ele vai originar a parte da pele, das glândulas anexas da pele, tá? Vai formar um sistema nervoso. O folheto mesoderme, ele vai originar, por exemplo, a musculatura, tá? Os órgãos do sistema circulatório. A endoderme, ela vai originar a parte do sistema digestório. Então cada um desses folhetos embrionários vai originar um grupo de órgãos, tá certo? Então, como nós sabemos que a ectoderme, tá, a ectoderme, ela origina toda a parte do sistema nervoso. Então, como é que esse tubo nervoso vai se formar? Ele diz o seguinte, que células do mesoderma dorsal, ou seja, é um dos folhetos, o mesoderma, tá? Células do mesoderma dorsal e do endoderma anterior, elas liberam substâncias que induzem as células ectodérmicas, acima delas, a se diferenciarem. Vamos olhar para aqui, ó. Essa parte de cima, tá? Toda essa parte aqui é o ectoderma, ok? E essa parte aqui de dentro é o que a gente chama de endoderme, ok? Beleza. E a parte que está intermediária, que está vermelhinha aqui, é o mesoderme. Então eu tenho o segundo texto aqui que a gente viu, ó. Uma parte das células do mesoderme e uma parte das células da endoderme sinalizam, vai indicar, vai fazer com que as células do ectoderme se transformem no tubo nervoso. Aí vai originar esse cordão nervoso aqui, ok? O estágio do desenvolvimento embrionário em que ocorre a formação do tubo nervoso é chamado de neurula. Então o momento em que o embrião forma esse tubo nervoso, a gente chama esse momento aqui chamado de neurula. Então por que neurula? Neurula vem do grego neuron, quer dizer nervo, tá? Formação dos nervos, da parte do sistema nervoso. Então o tubo nervoso vai se formar da seguinte maneira, olha só. Eu tenho aqui o embrião visto ele todo, tá? Aqui eu fiz um corte nessa região para a gente ver como é que está ocorrendo, qual é o comportamento que está acontecendo aqui. Veja que essa parte de cima do dorso do embrião, que é feita de ectoderme, ectoderme é um folheto embrionário, essa ectoderme aqui, ela tem tipo uma região achatada, tá? Essa região achatada aqui a gente chama de placa neural, placa neural. Então quando as células do ectoderma que fica nessa placa neural, quando elas recebem uma sinalização, elas vão agora começar a se fechar, ou seja, essa parte que está achatada, ela estava assim, ela vai começar a se fechar, formando uma região, um cilindro. Esse cilindro é justamente o tubo nervoso, tá certo? E como ele está localizado no dorso do embrião, então a gente diz que é um tubo nervoso dorsal. Beleza, pessoal? Então, veja só, o fechamento do tubo nervoso ocorre de forma diferente nos grupos de animais. Nas aves, ele progride lentamente desde a cabeça até a cauda, ou seja, ó, ele vai começar a fechar daqui da cabeça, vai se fechando até chegar na cauda, ele vai se costurando, tá? Já nos outros animais, no caso dos mamíferos, ele começa em diversos pontos ao longo da placa neural. É como se eu pegasse essas duas porções aqui, ó, e costurasse, fechasse ela, tá certo? Então, esse fechamento, ele tem que acontecer de maneira completa, senão o tubo nervoso não vai se formar. Se acontecer erro, pessoal, no fechamento do tubo nervoso, o embrião, ele pode ter má formação congênita. Alguns tipos de defeitos congênitos, neurológicos, podem causar uma falha no fechamento de uma ou de outra parte. Por exemplo, se o fechamento não for correto, lá na região do lombo, né, do embrião, da coluna lombar, o embrião pode dar origem a um bebê com a chamada espinha bífida, tá? Essa espinha bífida aqui é uma falha no fechamento da região posterior, em torno do vigésimo sétimo dia de vida do embrião. E aí, pessoal, a criança, ela pode nascer com essa protuberância aqui na sua região lombar. Aí, dependendo da, do como ela vai comprometer a medula espinhar, o indivíduo, ele pode ter algumas complicações, tá? Então, você vai perceber que, ó, esse problema, ele vai acontecer por causa do não fechamento ali daquela placa neural que a gente comentou lá no embrião, tá? Só que se esse fechamento, ele não acontecer na região da cabeça do embrião, a indivíduo, ele pode ter, ó, vai dar origem a anencefalia, que é uma condição fatal. O embrião vai dar origem a criança com o problema na formação do encéfalo, tá certo? Outra estrutura muito importante, pessoal, é a notocorda. A notocorda é um bastãozinho fibroso que a gente viu, vou até voltar para a figura anterior para vocês entenderem, ó, esse bastãozinho que fica logo abaixo do tubo nervoso. Ele é muito importante, a gente vai falar agora dele. Ao mesmo tempo em que o tubo nervoso está se diferenciando, um conjunto de células se isola do mesoderma e forma um bastão consistente ao longo do eixo anteroposterior do embrião, que é a notocorda. Do grego, notos, quer dizer, dos, costas, também chamado de corda dorsal. Além de dar suporte ao tubo nervoso, o papel da notocorda é orientar a diferenciação do sistema, do sistema nervoso. A notocorda, juntamente com o tubo nervoso, ela vai originar a coluna vertebral, pessoal, tá? A coluna vertebral. Ela libera substâncias que induzem as células do tubo nervoso a se diferenciarem em sistema nervoso central e a controlar a diferenciação dos nervos ligados à musculatura do futuro animal, tá certo? Então, aqui nós temos a notocorda logo abaixo do tubo nervoso, ó, o tubo nervoso que tá em amarelo e a notocorda que você pode ver essa parte mais escura aqui, tá? Então, tanto a notocorda quanto o tubo nervoso originam a coluna vertebral nos animais vertebrados, tá certo? Agora, o mesoderma, que é um dos folhetos embrionários, ele vai formar algumas estruturas importantes também no embrião. Olha só, aqui eu tenho o embrião em corte, tá? Como se fosse um corte do embrião. Esse tecido mais externo é o ectoderma, ectoderma dorsal, porque fica no dorso do embrião, mas internamente nós temos a, nós temos o tubo nervoso, ok? E abaixo do tubo nervoso nós temos aqui a notocorda. Então, eu tenho aqui um mesoderma, que é um folheto embrionário que fica ao lado aqui do tubo nervoso. Esse mesoderma, ele vai começar também a sofrer especialização. As suas células começaram a sofrer especializações. Inicialmente, elas vão começar a se multiplicar, tá? E formar estruturas como vocês podem ver aqui no nome, tá? O dermátomo e o esclerose. Esse dermátomo vai originar aqui, ó, vai estar formando, vai estar juntamente com essa estrutura chamada de miótomo e o esclerótomo. Cada estruturazinha dessa vai dar origem a algumas estruturas do ser vivo, tá? O ectoderma, por exemplo, dá origem à pele e à epiderme. No caso, vai dar origem à epiderme da pele, tá? O tubo nervoso vai dar origem ao gânglio, a gânglios nervosos, né? Toda a parte do sistema nervoso. O dermato vai originar a derme da pele. A derme é uma camada que fica logo abaixo da epiderme. Nossa pele, ela tem três camadas. Epiderme, derme e endoderme, tá? Então, a parte da derme, ela é formada, vai ser originada pelo dermátomo. O miótomo origina os músculos esqueléticos, todos os músculos responsáveis pela movimentação do corpo do indivíduo. É originado do miótomo. O termo mio significa músculo, tá? Esclerótomo, essa parte que vai originar os ossos do futuro ser, ok? E aí a gente vai perceber aqui, ó, nós temos o embrião em corte, essa parte mais externa é o ectoderma, ok? Essa parte em vermelho aqui é o mesoderma e que tá em amarelo é o endoderma. Endoderma, ectoderma e mesoderma. São três folhetos embrionários, ok? Esse mesoderma aqui, ele origina o sistema urogenital embrionário. O que é o sistema orogenital? Os rins, a parcela não significativa das gônadas, dos respectivos ductos, ou seja, toda a parte do sistema orogenital. Uma outra informação importante, pessoal, nos mamíferos, ao longo do desenvolvimento, o celoma, ele vai se dividir em três compartimentos. O que é o celoma? Esse mesoderma, ele origina um um compartimento aqui dentro do embrião. Esse compartimento aqui, ó, é chamado de celoma. E esse celoma, ele vai originar, pessoal, a cavidade pleural, que é onde ficam alojados os pulmões, o espaço onde ficam os pulmões. A cavidade pericárdica, que é o espaço onde se localiza o coração, tá certo? E o celoma também origina a cavidade peritoneal, ou seja, todo esse espaço onde você vai encontrar alojada as vísceras, tá? Toda a parte do sistema digestório, onde se alojam os órgãos abdominais, ok? Então, veja que o celoma, ele é formado totalmente por mesoderma, olha só, é uma cavidade dentro do embrião e as paredes dessa cavidade, que é o celoma, é formada exclusivamente por mesoderma, que está representada por células em vermelho, ok? E essa parede do celoma, ela tem duas camadas, essa camada que está mais próxima ao ectoderma, que é a camada mais externa, essa parte aqui, ela é chamada de somatopleura. Somatopleura é a parte do mesoderma que forma o celoma que está próximo ao ectoderma, está próximo a essas células aqui em azul, tá? Então, aqui eu tenho somatopleura e aqui eu tenho esplanquinopleura, que é essa parte que está mais próxima ao endoderma, que está em amarelo. Cada uma dessas estruturas aí, tanto a esplanquinopleura quanto a somatopleura, elas formam mesoderma ventral, que é o mesoderma que fica na região do ventre do embrião. O que é o dorso? O dorso, essa região das costas do embrião, tá? E o ventre, essa parte de baixo. Então, o mesoderma que fica próximo ao ventre é o mesoderma ventral, ok? E essas estruturas aí, pessoal, eu já falei do celoma, eu vou passar. Essas estruturas aqui, elas vão dar origem ao sistema cardiovascular. cardiovascular. Quais são os órgãos do sistema cardiovascular? Coração e vasos sanguíneos, né? Como veias e artérias. Vai também ser essa região aqui, a do mesoderma ventral, que vai dar origem à musculatura lisa dos órgãos internos. O músculo que forma, por exemplo, as nossas vísceras, ele é um músculo chamado, é feito de músculo liso, tá? Tem três tipos de músculo. Músculo cardíaco, tá? Músculo esquelético e músculo liso. Então, o músculo liso ainda é formado, foi originado por essas células aqui do mesoderma ventral, tá? E o endoderma? O endoderma, pessoal, são essas células que formam, tá sendo representado por células amarelas. Vejam que essa parte que tá em amarelo aqui, que é o endoderma, ela tá originando uma cavidade aqui dentro do embrião. Essa cavidade, ela é chamada, pessoal, de, olha só, essa palavrinha aqui, ó, arquêntero. Arquêntero significa intestino primitivo, tá? Então, esse endoderma, como ele tá originando o arquêntero, que é o intestino primitivo, ele vai dar origem aos órgãos do sistema digestório. Dá origem ao revestimento interno do tubo digestório, além das estruturas que se formam a partir dele. Quais são essas estruturas? Glândulas salivares, pâncreas, fígado e vesícula biliar. Forma também o revestimento das branquias dos peixes e anfíbios e o revestimento dos ductos respiratórios, dos pulmões e anfíbios, répteis, aves e mamêferos. Então, a gente falou sobre a origem dos órgãos. Espero que vocês tenham entendido. Estude em casa, tá, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.